E aí Vitor Pereira é demitido pelo Flamengo, São Paulo e Ituano, Botafogo e Ribeirão e Santos, são os jogos desta noite pela Copa Brasil. Café técnico da equipe do Veta Industrial 35 anos, daqui a pouco aqui no programa Debate Esportivo, que hoje é terça-feira, dia 11 de abril, agora são 6 horas mais 33 minutos. Muito boa noite, amigos torcedores, estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Refricar, venda e manutenção de ar-condicionado, automotivo, fica na Avenida Baguaçu, 2271, telefone 3608-2430. Prometal Máquinas e Ferramentas, Rua América do Sul, 701, telefone 3301-8009. Marmoraria do Fico, Avenida José Ferreira Batista, 2311, telefone 41413078. Depósito de bebida Aysen, Avenida Arthur Ferreira da Costa, no bairro Penandraus, Arthur Ferreira da Costa, no bairro Penandraus, e o número é 1164, e o telefone é 99687-8999. Flash Energia Solar, Rua José Rezende Pinto, 229, na cidade de Guararapes, telefone 99742-2476. Marco Peças, Rua Poregava, 480, telefone 359-3575. Lanza Lemos, peças e acessórios, novos para veículos automotivos, Rua Cucídio Almeida, 2999, no Jardim do Prago, telefone 33010286. AJD, Funaria e Pinturas, Rua Tibirissá, 752, telefone 36245516. Marmoraria NU, Rua Antônio Rosa Felipe, no bairro Universo, telefone 99629-8509. Romanos, Casa de Carmes, Petaria, Rua Porangava, 550, telefone 3304-4507. Auto Elétrica do Marcos, partidas, ordenador, instalação em geral. Fica na rua, Fundadores, 1732, telefone 3622-4642. Tecnocar, Qualidade e Segurança, Rua José Bezerra de Lima, 813, telefone 36247380. Mosquitela, Rede Proteção contra Mosquito, Avenida Ibirapuera, 835, no bairro Palmeiras, telefone 99743-3193. Delíveres de bebidas em geral, Rua Tancredo Neves, 642, no Roseli, e o telefone é 98813-8568. Baguaçu Veículos, compra, vende, troca, financia e consignação. Telefone 36210105. Servivete, distribuidores de medicamento. HS, consórcio, uma empresa do Grupo Herbal. E Falcão, consórcio, corretora autorizada. Rua, Prisciliano, Pinto de Almeida, 1070 em Buritama. E Avenida Euclides, Miragaia, 1594 em Virigui. Telefone 99776-5474. Bom, hoje, o bate-papo hoje, nosso convidado é o meu amigo Café, Paulo Roberto Café, que já está aqui no estúdio. Por favor, Café, chega aí. Prazer ter você mais uma vez aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, mais uma vez, um convite que, vindo de você, desse programa maravilhoso, nós temos que estar presentes mais uma vez aqui. Bem, antes de bater um papo com o Café, vamos falar que o Café também conheceu o nosso amigo Minervino, que hoje acabou falecendo, diz que ele teve a própria vida, mas a gente realmente não tem total informações. Informações, mas é uma pena, né? Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, de jogar contra, né? Quando ele jogava lá no São Paulino TV, no Roseli. E até nós estávamos comentando, né? Quer ver que ele estava até assistindo o jogo do Vê da Indústria Rala domingo. Estava lá, e acabou o jogo, estava ele e o Vitão batendo papo, né? O Vitão trabalhou comigo, já funcionaram o público, né? E eu fui dar um abraço nos dois lá. Estavam os dois lá presentes. Fui lá dar um abraço nos dois, no Minerva e no Vitor. Depois ele até foi perto do nosso... Quando nós estávamos reunidos ali no nosso boli lá, com um pouquinho lá também. Quer dizer, é triste, é uma notícia triste, que é uma pessoa que por nós lá era bem querida lá no Industrial. E ele sempre foi aquele cara sossegado, o cara nervoso, né? Por isso que acabou surpreendendo todo mundo, né? É verdade, mas não é fácil, né? Porque não podemos... Jogar, né? A situação da pessoa, né? Para tirar a própria vida, deve ter alguma coisa muito grave, né? A gente queria analisar, porque não devia ter tirado a sua própria vida. Ele nem sabe o que passa, né? É que ele tem aí, que esteja em um bom lugar aí. Ele foi uma pessoa aqui em vida, foi muito bom, querido por todo mundo. Era um cara calmo, tranquilo. Tanto dentro do campo, como fora do campo. Sim, sim. Bem conhecido, né, Beto? A varja hoje, o futebol hoje, essa turma se entristece mais uma vez, né? E é uma pena. Mesmo pesado para toda a família aí. Eita, aqui, você conhece o José Francisco Coquinha, né? Ô, pai do... Já está dizendo aqui, ó, um abraço para o Café, né? Futuro técnico do Flamengo. Mas qual Flamengo, ô? É o Flamenguinho. Não, não, primeiro passar pelo Corinthians, né? É lógico que não. Não vai dar um de Vitor, não, né? Não, não. Não vai tomar conta da sogra. Ah, não, não. Deixa a sogra da canela lá, Beto. E já tem o industrial, já vai tomar conta, Beto. Tá bom, tá bom. Mas, falando nisso, vamos falar do industrial, falar do campeonato de veterano de 35 anos, que está faltando três rodadas para terminar essa fase, né? Três rodadas, Beto. Faltam três rodadas. A última vai ser uma atrasada, que teve um domingo de muita chuva, né? E, se não me engano, foi a sétima rodada que passou para a última. Então, faltam três rodadas apenas para acabar essa primeira fase de grupos, né? São dois grupos. E classificam oito de cada grupo para os matas depois. Bem, aqui está o... O Borracha, meu amigo. O César Rezende, o Cláudio, o Ricardo Lima. Sim. Deixa eu marcar o nome. Se eu não me chamar calperido, a gente vai ficar complicado. E nós tivemos aí, portanto, domingo, a nona rodada aí. E vocês jogando em casa contra o São Bento de Itadeira. Atropelou o São Bento 8 a 0. E o time vem com tudo, né, o Café? É todos os jogos, goleada, goleada, goleada. Como dizem. Será que já está pintando o campeão aí? Não, de jeito nenhum. Não, pode nem pensar assim, Beto. O campeonato é difícil, né? Hoje existe o Osmata ainda, né? Que é um outro campeonato. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, Beto. A primeira coisa é vencer, né? Respeitar o adversário. E ganhar, depois ganhar bem e fazer saldo de gol que nós precisamos também para o campeonato, para melhor, ter uma classificação melhor. Então, isso é uma das coisas que eu peço muito no time, fazer gol. Então, está acontecendo. Muito bom. É que eu vou dar outra vez, se você atende aqui, até eu perguntei para você, né? O time deu uma remodelada. Então, o time que foi atrás de reforço, o time está aí bem reforçado. Por isso que eu estou entre as principais equipes, a briga do título de campeão, né? E está bem montadinho o time, né? Está bem montado, Beto. Eu vim para o Industrial no semestre passado, né? No meio do ano passado. E foi pouco tempo a gente trouxe jogadores, como eu comentei na última vez que eu estive aqui. E trouxemos alguns jogadores ainda, porque tinha dividido... Quem são os jogadores que vieram aí de porta para o time Industrial? Beto, hoje nós estamos praticamente com bastante jogadores, né? Vamos falar assim de alguns, que eu não consigo falar de todos, né? Fala meu nome, fala meu nome. É complicado, é complicado, né? Mas assim, nós temos hoje, nós temos... Alguns jogadores já estavam, né, Beto? Mas hoje nós temos o Tenando, o Rodrigo Aracanguá, o Beicinho, também jogador bem novo. O Ronaldo, rapaz de Aracanguá. Veio o Renan, que estava no Hora. Veio o Hélder e o Mílios, eram dois jogadores livres, né? Eles jogavam na função, estão com nós agora. Os jogadores ajudam muito nós, né? Mas veio o Acácio, né? Junto com o Rodrigo, que eles estavam até no Brameiro, né? E como o Brameiro foi para o 40, eles têm 39 ainda e eles estão jogando conosco. Então assim, o time reforçou, Beto. Reforçou bem, né? Tem alguns jogadores, vem um outro zagueiro de Valparaíso, que é o Conga também, que nos ajuda muito. Veio o Tinha, que estava no Arara, né? O goleiro nosso continuou mesmo, que é o Rogério e o Sassá. Os dois continuamos mesmo, né? E assim, veio o Danilo. Então veio bastante jogadores para agregar, Beto. E sim, a gente montou um elenco melhor do que o semestre passado, quando nós tivemos pouco tempo de convidar jogadores, né? E esse semestre nós tivemos mais tempo para planejar, desde o final do ano passado, para esse. E nós tivemos mais tempo para planejar, chamar jogadores, convidar para ir para o nosso elenco, né? E o elenco está legal, Beto. Está muito bom, né? Semestre passado, nós chegamos nas oitavas, mas perdemos dois jogos, assim, que eu acho que foi... Que nos atrapalhou muito, né? Foi o último jogo até com o Dona Mélia, nós perdemos de 1x0. E se nós tivéssemos ganho aquele jogo, na casa deles, nós tínhamos ficado em primeiro grupo. O time, com certeza, teria avançado um pouco mais nos mapas. Mas são detalhes, aconteceu, né? Remodelemos o time. E o time está vindo nessa pegada séria, Beto. A primeira coisa é séria, seriedade, compromisso, né? Praticamente o time está indo, praticamente todo domingo está indo, todos os jogadores. Então, assim, isso é bom para a equipe, né? E todo mundo tem um espaço no time, todo mundo brinca um pouco, na medida do possível, né? Mas os jogos que nós sofremos no ano passado, esse ano já estão mais tranquilos. Isso é interessante. Eu sei que o time tem que ter plantel grande. Se você não tiver plantel, é desculpa você chegar até o final do campeonato. Mas, por outro lado, também é complicado o técnico, né? Isso, Beto. O Lundestrel, nós estamos... Todo mundo quer jogar. Nós estamos com 20 jogadores, né? 20 jogadores de linha e dois goleiros. E todos em condições de jogo. Todos em jogadores. São bons jogadores, Beto. Nós, sim, nós tínhamos já um elenco bom, né? Alguns saíram e nós conseguimos trazer jogadores bons. Não tem condições de jogo, Beto. Então, se a gente põe no jogo, o time vai cair. O time continua no mesmo ritmo, né? Durante a partida. Por isso que, às vezes, sai bastante gol. Porque a gente faz dois, três gols, depois muda, mas continua fazendo, Beto. Se o elenco que entrasse fosse fraco, teria parado. Mas, você vê, domingo estava 3 a 0. Segundo tempo, o time praticamente bem, assim, mudado. Fizemos oito, entendeu? E, assim, Beto, a primeira coisa que nós temos em mente lá é classificar e classificar bem na primeira fase, né? Respeitar o adversário, jogar sério, Beto. Porque eu priorizo muito no time, que eu cobro muito os meus jogadores, né? São gols sofridos. Não gosto de tomar gol de nenhum, Beto. Então, sim, gente... É se vai pesar lá na frente, né? Aí, assim, a gente tem uma defesa sólida com o nosso emojo. Muito boa a nossa defesa. Aí, às vezes, eu deixo de colocar mais um atacante, coloco mais um zagueiro. Que uma bola, Beto, vai sobrar na frente lá e o gol sai. Na zaga, se segurando. Entendeu? Então, foi muito bom o time, Beto. Sentamos eu, o Carlos Eduardo Bundinha, né? Que é o dono do time. Com outros diretores. O próprio filho do coqueiro, o Adilson. Nos ajudou muito, tem jogadores. Tem o Ica, que é um jogador anterior ao time. E sempre tem jogadores novos, né? A gente está sempre tentando renovar e trazer jogadores em condições. Isso foi muito bom pro time, Beto. Entendeu? Então, assim, o time está bem acertadinho. É, e um dos fatores dessa reforçada, muito o time ter ido para ele, que o final tem pra você também, que tem muitos jogadores que já trabalham com você desde a época da bebê, né? Sim, sim, Beto. Eu queria ter mais jogadores. Às vezes o pessoal falou, você quer montar bebê no industrial? Só um pouquinho. Não, Beto, mas assim, são jogadores amigos nossos, né? Tanto é que você pega hoje o industrial, tem bastante jogadores. Hoje, se você não tiver amizade, você não faz filme. É, Beto, é difícil. Montar, monta, né, Beto? Mas é um custo, vamos dizer assim, que na nossa esquema do time industrial, nós não conseguimos manter, né? Nós temos um time bom, ajuda alguns jogadores sim, jogadores que vem de fora, mas se você não tiver um bom conhecimento, boa amizade aí, a gente fica difícil para esses jogadores, né? Mas sim, o time trouxe, a diretoria trabalha muito para isso, né? O Betinho, que estava na BB, hoje está conosco. O próprio Serginho e o Zé Carda Estilo Beicos também estão nos ajudando, né? Vem junto com o time, né? São patrocinadores. Então, assim, você vê, Beto, que é um grupo que todo mundo está se ajudando, né? São jogadores que eu trago, o Rodrigo Aracanguá, o meu capitão, jogador que me ajuda muito, conversa e tal, né? E me liga, manda mensagem, é um amigo meu particular. Então, a gente acaba conversando bastante, né? E brinca bastante, a gente troca bastante ideia. Isso é muito importante para o time, Beto. É verdade, tem ajuda. Sizema, Sindicato dos Servidores Municipais de Arastatuba e Região. Presidente, Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda e esporte, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção. Telefone 99727-5559. Revistarino Pedrinho, há mais de 40 anos, Alina Cossi de Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços de Arastatuba e Região. Alameda Tintas, fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal jurídico e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike e tem mais exemplos, com os melhores preços da cidade e da região, além da facilidade no pagamento. Vai lá, conversa com o Dereiro Bacalá, que ele vai se facilitar aí, várias vezes, no cartão. A Real Bike, fica na Avenida Mário Covas, 2.599, telefone 3621-1150. O nosso resultado aqui, dessa rodada do 35, desse final de semana, nós tivemos no Grupo A. O Ars não perdeu, para a equipe do Bem Amigos em Casa, por 4 a 0. Do Arara. Amigos do Arara. É. Amigos do Arara, eu marquei errado. A Ars perdeu para Amigos do Arara, por 4 a 0. Sumaré, que é o número 1, por 7 a 2. Vocês, Veta Industrial, dentro do Solbeno, de 8 a 0. Regina, 7, Prolar, 4. Alvorada, 42, Artona, 2. Dona Amélia, 2, Vila São Paulo, 0. Já no Grupo B, Bem Amigos, 4, Altec, 4. Batista, Veta, 0, Hora Velocípro, 5. Pneu 2, Irmão 2, Palmeirinha da Guarimpa 7, Grêmio Foran 3, De Honor 1, Ulísio do Góres 6, Monte Reino 1, e Reis Parachote 2, a equipe do Atlanta 3. Aqui só uma coisa, 11 metros. É o Morada 40, Penharol, 8 a 2. É que você falou, Ars não, aqui. É, Penharol, é, Morada 40 e Penharol. O café está atento aqui, né, café? A classificação no Grupo A, Veta Industrial, está com 24 pontos grandes, e segundo Amigos do Arara, também com 24, em terceiro, o Arsenal com 18, em quarto, Silmaré com 18, em quinto, Alvorada 40 com 13, em sexto, Prolar com 10, em sétimo, Dona Amélia com 10, em oitava, Regina com 9, em nono, São Pento com 9, em dez, Vila São Paulo com 3, em dez, primeiro, número 1 com 3, e dez, segundo, Penharol com 1 ponto. Já no Grupo B, Voltec, Lidera com 22 pontos grandes, segundo, Bem Amigos com 22, em terceiro, Palmeirinhas com 21, em quarto, Correio 5 com 19, em quinto, Niso do Globo com 14, em sexto, Atlanta Veta com 11, em sétimo, Dionor com 10, em oitavo, Batista Veta com 7, em nome, Penharol dos Irmãos com 7, em dez, Correio, para-choque com 3, em dez, primeiro, Grêmio 4 com 3, na última colocação, o Monte Rei, que não somou nenhum ponto. Café, Açúcar, para ela terminar, se hoje, é oito, oito, classificado da Série A, oito, classificado da Série B. Isso. Aí joga entre as séries. Vocês enfrentariam a equipe do Batista, que é o oito, o oitavo colocado, né? A Mílio do Anara pegaria o Dionor, o Arslan pegaria o, o Atlântico. O Dionor, é o Dionor Atlântico. E o Atlântico. E não querer desmerecer, talvez, esses equipes que estão lá embaixo, mas eu acho que aquele que se termina lá em cima tem uma certa vantagem de ser superior tecnicamente. Isso não resta dúvida, né? Eu sei que futebol acontece de tudo, né? Isso, isso. Acontece de tudo. Você viu aí o Água Santa, né? Chegou uma decisão inédita aí, apesar de ter tomado de uma olhada do Palmeiras, mas tudo pode acontecer. Mas, com certeza, você, lógico, prefere pegar o oitavo do que pegar o segundo, né? Sim, com certeza, Beto. Quando foi feita a separação, tinham quatro times de um lado mais forte um pouco, né? E quatro do outro. E os quatro times que eles não estão, Beto. São os quatro que estão na frente lá e os quatro estão na frente da B também. Então, assim, é um time um pouco mais forte, né? Tem um pouquinho mais de vantagem jogando em casa depois, né? É difícil pegar o depois time que, depois das oitavas aí, já vem e começa a complicar o jogo, né, Beto? Já começa a complicar. Então, assim, as oitavas talvez seria um pouco mais tranquilo, né, em termos. E não tem, né, Beto? Uma hora que eu vou matar-mata um jogo, um time tá fechadinho lá, você tentando marcar um gol, não consegue. Uma bola, os caras fazem um a zero, você não consegue. Agora você mata, né? Não é mata-mata, é mata. É mata. Pessoal, agora eu vou supor, hoje vocês pegariam a equipe do Batista. O pai do time lá. Lógico, esquema tá, tem que entrar retrancado e jogar por uma bola. Tem isso. Aí o tempo vai passando, o gol não sai. Aí começa, né? Desespero. Desespero. É, vixe, é difícil. O negócio é tentar já fazer logo de cara um, dois, pra jogar mais tranquilo. Isso, é, Beto. Você tem muitos, né, Beto? Você pega um time, por exemplo, cartões, né? Eu não sei se vai ser zerado ou não, mas começou as oitavas. Você tem um jogador suspenso, um jogador que não vai estar presente, vai viajar, um jogador que tá machucado, você fala, pô, eu tenho três, quatro jogadores a menos, né? Ou, nas oitavas, ah, as oitavas vai ser fácil. Não tem fácil, Beto. Não, não tem fácil. Então tá aí contando o Batista, como os outros que talvez estão mais pra baixo, que não vão entrar, mas você pega aí Batista, o Junior, não tem jogo fácil, Beto. Nas oitavas, é seriedade 100%, entendeu? Não tem facilidade nenhuma. Uma hora dessa agora, depois de classificar, esse mata-mata, e aí? O que passar pros jogadores, aí você encontrou a sua experiência, já jogou, e hoje aí, há algum tempo como técnico? Beto, é que eu sempre falo, eu continuo falando até pra eles. Primeira coisa, seriedade, né? Respeitar o adversário. Respeito o adversário sempre. E entrar respeitando e jogar respeitando. Fez um, dois, dá tapinha de lado, eu já não gosto, eu ainda não gosto. Então, prefiro que o cara faça... Tem que ter respeito pro adversário. É, faça dez gols lá e comemore dez gols, entendeu? Do que o cara dar um jibre e falar, pô, legal, ganhou de dois a zero, deu um jibre lá. Aí o cara deixa de fazer um gol. Fez um ganho de três e fazer o gol. Então, assim, a primeira coisa é seriedade, Beto. Respeitar o adversário. Respeitar, eu tive, sim, ao longo da minha vida aí de futebol, né? Até agora, eu ouço muito isso. Respeitar o time adversário, não achar que você vai ser o primeiro colocado pra pegar o oitavo, porque você já ganhou. Isso não existe, Beto. Não existe. Entrar dentro do campo 100% focado, aquecido, com o máximo de jogadores possível que não esteja presente, ficar com os todos o mais presente possível, né? Que você precisa depender de um jogador que se machuca, troca. Contra o Sumarena, tivemos três jogadores machucados, Beto. Machucou três jogadores, machucou. A sorte foi nosso banco. Nosso banco estava presente e entraram bem. Então, nosso banco é um time, desde o titulares e dos bancos, é um time muito bom, né? Então, assim, tá ligado no jogo, Beto. Já tem que estar ligado. E respeitar o adversário. Tem que estar ligado. Um abraço pro Augusto Vicente, que tá aqui, mandando um abraço, aqui pra mim, pra você. Tá aí, tô ligado aqui na live do debate esportivo. O Augusto é o filho do Perna, que o Perna também mandou um abraço. É, o Marcio? O Perna é o Paulo Vicente, né? É, o Perna é o Perna. Você vai ser o técnico daia. Trabalhou comigo no daia lá. Trabalhou comigo. Então, assim, é o Augusto, que é ele, filho dele. Tava o Marcel também, que é meu assistente técnico, que acabou de mandar um alôzinho ali pra cima. Mais pra cima um pouquinho daqui. Também o Lucas... É, Luiz César. Luiz César também. Parabéns pelo programa. Um abraço pra você. O Luiz César também tá ligadinho. O Laureano Fernandes Neto, grande netão goleiro. O Claudio Félix do Oliveira, Luciano Silva, o Augusto Vicente, a Ana Silva, Daniel Valério, lá da equipe do Sumaré, Rafael Ferreira, o que já falamos, né? Estão todo mundo aí ligadinho. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Borracha, que trabalha comigo, né? Ricardo Lima. Ricardo Lima. César... Rezeque, né? Cláudio Félix de Oliveira. Tá todo mundo ligadinho aqui no programa. Mas, o Café, esse campeonato realmente tá bastante equilibrado. Você vê que os dois grupos A e o grupo B ainda faltando três rodadas, não dá pra decidir aqui quem vai ser o primeiro ou o segundo colocado. Não, ainda tá... Tem muito que... Eles disputaram três jogos. Até nós estávamos conversando, parte que a diretoria deixou os jogos difíceis agora pras três últimas rodadas, né? Tirando a que foi cancelada, que vai ser a última. Mas a rodada nona, a décima, a décima, a primeira que vai ser... A décima vai ser sábado agora, domingo agora. E a décima primeira vai ser no domingo. E essa que passou domingo agora também já foi uma rodada boa também, Beto. Nós pegamos também um jogo talvez mais fácil, principalmente, conseguimos fazer um jogo mais fácil, né? Mas se você pegar aí o próprio Altec, empatou com bem amigos. São dois times que estão na liderança do grupo B. Eles estão brigando. O Altec tá na liderança pro pessoal de gol. Pessoal de gol. Nós também estamos na liderança. É, nós também somos líderes pro pessoal de gol também. 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 E o jogo do bem amigos, Beto, o bem amigos, se eu não me engano, tava vencendo o jogo de três a um, se eu não me engano. O Arara tem um elenco... O Altec tem um elenco muito bom, né? Buscou o placar ainda e conseguiu até o empate também, né? Mas foi um jogaço. Vocês tinham uns lances muito bons. No grupo A, que é o grupo de vocês. Domingos, amigos do Arara, contra o Sumaré. Clássico também, que o Arara tá brigando pela primeira colocação. E o Sumaré que tá aí, na quarta colocação aí, com 18 pontos. Isso. Vocês contra a equipe do Arsenal. Que é o terceiro colocado. Terceiro colocado, com 18. Vocês, né? O primeiro aí, com 24. É um pega esses dois jogos aqui. Já por outro lado, no grupo B, vamos ter Ora e Altec. O Ora tá em décimo... Em quarto lugar. Altec em primeiro. O bem amigos, que é o segundo. Pega o Palmeirinhas, que é o terceiro. O bem amigos, tá em segundo com 22. Pega o Palmeirinhas, que é o terceiro com 21. Esse jogo também vai ser um pega. Vai ser muito bom também. O Palmeirinhas também é um timaço, né, Beto? E o bem amigos tá vindo aí com um elenco novo, renovado, com jogadores de fora. Ora é o Velocínio, que é o time tradicional. Vai pegar o Altec em casa. O Ora joga em casa. Querendo ou não, é um jogo complicado com o Altec também. Não tem jogo fácil, né? Não tem, Beto. Não tem jogo fácil. Essas últimas horas agora decidem muita coisa. Alguns times já estão classificados para o Mata, né? Já não tem. Ah, não, já tem uma jeito. Eu acho que até aqui no grupo de vocês, tá aqui... É, tá brigando. Até o sétimo... Não, ainda não, porque Dona Amélia tá em sétimo com 10, Regina e o oitavo com 8, e Deusão Dentro e nono com 8. Isso. Esses três... E tem a Prolar com 10 também, né? É. Agora, do quinto aqui, ó. Industrial, Amigos do Arara, Arja no Sul Maré, e Alvorada 40, já estão classificados. É praticamente bem encaminhado mesmo. É, vai faltar três vagas para um, dois, três, quatro times. Três vagas para quatro times. É muito... É pegado o jogo, Beto. É pegado. Então, não tem facilidade, não. É que nem do outro lado também. Do outro lado aqui, que já tá, acredito, também já tá definido, a briga aqui, o Dionor com... em sétimo com oito, a Tranta Veta em seis com onze, Dionor em sétimo com oito, aí vem o Batista Veta com sétimo com o oitavo, aí vem o pneu dos irmãos em... Isso. Em nono com sete, né? Isso. Esse daí é o mais difícil buscar, né, Beto? Mas, mesmo assim, você vê como tá a disputa pro... Sexto, sétimo, oitavo lugar. É bem disputado, Beto. Você joga contra quem? O Mio agora contra o Arsenal? Não, contra o Arsenal. E os outros dois jogos? Aí depois nós pegamos o Arara, na casa deles, e depois nós pegamos o jogo que é o Abrazado, contra o time do Regina. Tá na nossa casa. Quer dizer que seis sem domingo agora, o outro vocês pegam o Arara. Pegam o Arara. Lá na Cresberto. Beto, o jogo, eles mandam o jogo lá. Não sei se eles vão mandar lá ainda, né? Eles estão resolvendo ainda, mas, assim, nós, onde eles mandaram o jogo, nós vamos. Então, se eles estão resolvendo ainda sobre o campo. Domingo agora, eles têm o mando de campo contra o Sumaré, mas eles vão jogar na casa do Sumaré. Eles pediram pra jogar no Vilmor. Ah, vai ser lá no Vilmor? Vai ser no Vilmor. É aquele campo... É um campo melhor pra eles jogar, o time do Arara é um time bem técnico, forte, né, Beto? E o campo da Cresberto não estava muito bom, Beto. Então, eles preferem jogar no outro campo um pouquinho. Eu acredito em vocês e eles, até por jogar no campo mais amplo, no gramado, porque são jogadores dos dois times que jogam, que gostam de jogar, não têm espaço. Sim, Beto. Os quatro times, Beto. Eu falo que os quatro times de cada grupo aí, Beto, são quatro times que têm elenco pra... Nós vencemos o Sumaré, esse semestre. Esse mês passado, nós perdemos pra eles. Ganhamos esse semestre de 3x1, faz uns quatro, cinco domingos atrás. Mas, esse mês passado, nós perdemos pra eles. O time deles estava completo esse mês passado. E eles já tinham com jogadores machucados, né? É que eu falei, às vezes tem jogador machucado, jogador suspenso, jogador expulso. O jogador não vai estar pra gente, vai estar viajando alguma coisa, e faz diferença, Beto, né? E mesmo assim, nós vencemos eles de 3x1. Mas é um time que estava desfalcado. É um time que vem forte também, Beto. Então, assim, os quatro primeiros vão se entrombar agora nessas rodadas finais. São jogos decisivos, Beto. É, a gente queria mandar um abraço pro Danielzinho, diretor do Sumaré. O Sumaré faz três anos que eu tô tentando entrevistar alguém. Não gosta de mim, não, Beto. Eu falei só, fica na sua casa. Vai lá na sua casa, tranquilo, Beto. Nossa, o quadro do Danielzinho sai correndo. O Gerson não gosta também. O Gerson não gosta de mim. Tem que trazer o Fá. O Fá é um líder lá do time, uma pessoa que fala bem, conversa bem o Fá. O programa que tá aberto pra todo mundo. É, o canal do esporte amador da cidade. Eu já tô vindo a segunda vez esse ano mesmo. Chamar. Aí o pessoal, a gente convida, sempre tem uma desculpa. Então, a gente continua somando. É o pessoal que gosta de mim, que quer falar do seu time. Porque você tá vindo aqui, você tá divulgando o seu time. Semana passada, Beto, foi Semana Santa, né, Beto? Eu tenho um compromisso na igreja, né? E tinha bastante coisa assim, até não tinha como vir à noite, né? Então, eu até pedi pra você, Beto, não dá essa semana, né? É verdade. Então, foi um feriado, foi complicado um pouco. Mas essa semana, você falou, o café vem, pode marcar o dia. E é bom demais vir, Beto. Acho que foi o primeiro domingo que eu não fui assistir jogo, né? Foi esse domingo aí. É padre. Aí deu uma esticada no sábado, eu dormi um pouquinho. Ah, sim. Mas é bom. Mas é até complicado, são tantos jogos bons que você fica, eu vou assistir, eu vou assistir, sabe? Aí um dia você, eu vou assistir lá o... Fui assistir o Monte Rei. Quem foi o outro time? Foi o Monte Rei, tá no grupo B, né? Era o grupo deles. Foi o Monte Rei e o Atlanta. Atlanta, que tem uma discussãozinha lá. É, foi o Atlântico. Foi esse jogo, Monte Rei e Atlanta. Atlanta, né? Foi. Não tem que assistir, daí outros estão lá embaixo. É, não, bispo. Agora, começar o mata aí, vai ser meio complicado. Onde se mata aí. Mas agora, é, bem, não terminou ainda, tem muita coisa para rolar ainda nesse primeiro semestre, mas já está pensando para o segundo semestre, já ou não? Beto, com certeza, tá? Ela tem verdade, com certeza nós estamos pensando. Tanto é, no segundo semestre, como o ano que vem já, né? Conversei muito com o Mundinho, né? Que é o bom do time. É, perguntando para ele se eu continuo, como vai ser, se ele está gostando e tal. Ele falou que eu continuo, né? Para a gente ter esse projeto cada vez melhor. E assim, Beto, é, não podemos pensar só agora nesse 2023. Tem que pensar também no ano que vem. onde vem tem jogadores subindo, né? De idade, vão fazer 35 anos. E se você esperar para chamar o jogador, ele já vai estar ainda palavrado com o outro. Exatamente. Então, assim, nós já estamos, eu já estou pensando nisso, né? Com certeza os outros times também pensam assim, né? Porque são times bem montados. E nós temos 40 também, Beto. Entendeu? Tem jogadores nossos aí que podem subir por 40, então a gente acaba perdendo um jogador ou outro, né? Pode subir por próprio 40 nosso. O Betinho talvez tenha uma, talvez uma brechinha lá no 40, ele vai ajudar mais o 40 também, né? Vai estar lá. Então, assim, Beto, pode montar um time forte lá e o Betinho tem jogador, jogador daqui, e nós temos que começar a olhar. O Betinho como jogador? Não, não, o Betinho como... O Betinho já é o diretor nosso, né? É, o jogador já parou. Não, não, o Betinho parou. E ele está ajudando, né, Beto? Então, assim, são pessoas que trazem muitos jogadores. Está bem estruturados. Está bem estruturados. Beto, hoje até, estou conversando hoje com o nosso presidente, o Carlos Eduardo Bundinha, nós fizemos um evento sábado, né? A PAI pediu o nosso câmbio emprestado lá para usar e para as crianças ficarem lá. E eu conversando com o Carlos Eduardo e falei, temos que fazer até mais, Beto, até mais. Porque querendo, não, Beto, esse tempo atrás o Bundinha me ligou e falou, café, tem uma caçamba aqui, está sujo, vamos dar um jeito de limpar. É um bairro, né, Beto? Então, já que nós montamos uma estrutura maravilhosa lá, o campo antigamente estava, assim, muito mato. Hoje tem uma arena organizada, e não é um time que você, com certeza, você pode chegar na nossa arena lá, aos domingos, você vai ver muitos jogadores de outros time passando por lá, Beto. Entendeu? O pessoal gosta de estar lá. Então, é um lugar, assim, bem organizado, gostoso de estar. estamos planejando fazer um outro evento agora também para o bairro inteiro, né? Eu, até eu que corro muito atrás disso para o Bundinha, eu falei para ele que nós vamos fazer um novo evento lá para a comunidade. Beto, além do futebol, tem que ter isso. Eu não acho que não. Então, eu gosto muito, né? Para a comunidade participar também, né? Participar. Beto, assim, então, assim, nós estamos fazendo, assim, algumas coisas que, eu tenho muitos negócios na minha cabeça, pensamentos, ideias, né? Eu gosto de levar para o Bundinha, e ele consegue fazer junto com nós aí, fazer um evento não só para o futebol, né? Então, Beto, você vai pensando, nós temos o Dia das Mães chegando, o Dia das Crianças. Então, assim, tudo, esse dia nós queremos montar um evento nesses dias, porque a arena não é só nossa, é da cidade, né? Mas o bairro... É da comunidade. É, e a comunidade ali, Beto, precisa ter um lugar, aproveitar também, né? Tem que ter cuidado? Tem, temos que cuidar, a gente está fechado e tal, mas é difícil, né, Beto, porque, às vezes, você não consegue liberar toda hora, mas o campo está lá, se alguém precisar usar, se quiser fazer um evento, pode entrar em contato conosco, né? E, dentro do possível, a gente vai emprestar, sim, o campo, ceder o campo, na verdade, né? Para fazer, fazer um evento, brincadeira, jovens, sei lá, participar, brincar, fazer um... Então, assim, Beto, eu penso muito nisso, né? Eu sou muito... Até eu falo para o Eduardo, 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 nós precisamos fazer as coisas, né? Não é só o futebol. E eu gosto muito, Beto. Então, você vê, o próprio bairro, alguns moradores nos ajudam lá, limpar o campo, riscar, cortar a grama, roçar, a gente roça, arrastela, o pessoal participa, Beto, entendeu? E domingo, você vai lá, tem o pessoal que está assistindo o jogo lá. E aí, vocês têm uma parceria com o Altec também, né? É, o Altec é outro time que também manda jogo lá, né? Então, o pequeno... Apesar que ali é do industrial, né? Beto, na verdade, é o seguinte, lá é dos dois times. Tá no nome dos dois times. Quando o Carlos Eduardo montou lá, ele convidou o pequeno para fazer parte. Então, os dois fizeram tudo a meio, né? Entendi. Pelo menos assim, Beto, eu também não vou muito a fundo nisso, que não é do meu... Do meu sábado, né? O meu negócio é o time lá, fazer o evento. Então, hoje, a arena industrial, a arena Altec, é dos dois times, né? O Munginho que gosta mais, fica mais lá, ele é apaixonado. Ele é mais conhecido como arena industrial, né? É, porque eu gosto assim mesmo, né? É, porque ele é mais industrial. Então, às vezes, fica um pouco assim, mas são dos dois, os dois também são de iguais direitos, né? Só tá no nome do Carlos Eduardo, porque é ele que foi atrás da prefeitura, pegou a área, né? Pra ter posse e tudo. Então, assim, Beto, a gente sempre tá ajudando também, tanto a gente com ajuda, a gente consegue ajudar o industrial e o Altec. Não ajuda só o industrial. Então, tá fazendo uma coisa pra aquele... O campo, pra arena, é pros dois times, né? Eu tenho conhecimento com o vereador, o povo doutor Alceu, que é um parceiro meu muito... Ele nos ajuda bastante, Beto, lá. Precisa de uma coisa, ele me ajuda, tal. Entendo assim, é uma pessoa que sempre tá lá presente, né? Então, assim, Beto, querendo ou não, arena dos dois e da comunidade. Ah, é do Altec? É do industrial? É, mas é da comunidade, Beto. Entendeu? Tá certo. As finais provavelmente vão ser lá, né? Provavelmente vão ser lá, porque hoje é uma arena muito boa, espaçosa, já esteve lá várias vezes, já vi. Tem lugar pra você assistir, Beto? Tem lugar pra você tomar uma água, tem vestiários, tem banheiros, entendeu? E tem pra você acomodar, entendeu? Tem um barzinho. Barzinho. Tem um barzinho. Então, assim, Beto, tudo isso a gente tem, a gente tem, assim, aprimorando, né? A diretoria tá pedindo algumas coisas pra gente organizar no campo ainda pra gente fazer as finais lá, né? Provavelmente pra vocês que são da rádio, que fazem a transmissão dos jogos, nós vamos recuar a tela pra colocar uma plataforma pra vocês ficarem mais altos pro jogador não ficar passando na frente de você. Não tem condições de trabalhar. É difícil. O futebol é gostoso disso, Beto. Mas, sim, a gente tem que melhorar, sim. Então, essa é mais uma coisa que nós vamos fazer pra tentar chegar até nas finais, Beto. Então, assim, tudo isso é pensamentos e ideias. Abraço pro Maurício, Flávio, José Paz, Francisco, Camilo. Isso você conhece, né? É o Chigão. Chigão, hein? Mão do Arara. Chigão, aí. Chigão. Gente boa também. Abraço, Chigão, aí dos amigos do Arara. Mas é isso aí, o café. Eu acho que o trabalho em conjunto, o pessoal tem que ter a mesma sintonia, porque senão você não vai em frente nada. se você não estiver ali todo mundo falando praticamente a mesma língua, lógico, tem divergência no resto do Nauro, no resto do Nauro, cada um tem o pensamento. Mas se você voltado para o benefício do time, da comunidade, aí, realmente, o industrial ainda vai ser muito comentado, não só nessa turma, como já está sendo aí em toda a região. Muito bom, Beto. Muito bom. E, sim, eu espero que cada vez melhore um pouquinho mais, né? Melhore um pouco mais ainda, que, sim, a gente busque isso aí, Beto. A gente está lá para dar toda a assistência lá e a força para o presidente de Nauro, Carlos Eduardo, e para o pequeno também, que seja um lugar de todo mundo estar presente lá, Beto, agradável. Bem, hoje termina a segunda rodada com camisa 10 que o Prato vê ter ano 35 anos, hein? Daqui a pouquinho, às sete e meia, joga Ata União em Dona Amélia e Iroldi seguindo o Número 1 e Arsenal. Portanto, aí termina a segunda rodada do campeonato veterano 35 anos de camisa 10. Um abraço para o Eder Velha, campeonato também que está bastante disputado com boas equipes. Esquecendo um pouquinho do aí, do campeonato veterano 35, que amanhã vamos falar também do 40, tem também o Amistosão. sabe de você aí que você é corintiano, não é? Estava torcendo por Vitor Pereira ser campeão domingo, não é? É difícil, é melhor. que chocolate que ele tomou. Foi meio judiado dele, não é mesmo? E na verdade, Beto, já veio alguns campeonatos aí que o Flamengo perdeu que segurou muito o tempo o Vitor Pereira. Segurou, segura. A sogra dele ficou bem doente esses dias, não sei como ele não foi embora antes, Beto, mas... Mas agora não sei o que vai fazer, até que embora não tem tido, a sogra, não sei se melhorou, como é que está, né? O corintiano fica bem assim com remorso, Beto, mas... ajudou o Corinto também na época, né? Mas graças a Deus também que foi embora, passam passagens, treinadores, são... É que nem eu falo aqui também, Beto, eu não sei se eu continuo no industrial até quando, entendeu? A gente faz os projetos, né? Mas... Vamos esperar. Agora, talvez, você é jovem ainda, tem pretensão de ser um técnico dentro de um time aí? Ah, não, Beto, eu gosto, na verdade, sim, eu até, às vezes, eu não paro, eu não paro, Beto, a gente senti muita falta disso, Beto, na cidade. Eu, particularmente, até tinha um campeonato que foi feito nas terças e nas quinta-feiras à noite, no estádio. Beto, eu ia quase todo jogo assistir, o minduizinho lá, aquele minduizinho de casquinha mesmo, você quebra, é uma delícia, Beto, entendeu? Sentava lá e jogava minduim, brincava. Se eu for no estádio com o meu minduim, para mim, eu tinha lá, sentou, sentou, toda vez passada, eu e o Baianin, que também estava lá assistindo, Beto, a sobra precisa, faz falta, esses esportes, não tem. Então, Beto, eu acho que a sobra não tem, se tivesse um time, talvez, de primeira divisão aí, lógico que você acompanha um time, você acaba acompanhando, mas eu não sou, assim, o treinador disso aí, treinador para quem for jogador, estar em altos centros, centros, cidades grandes, né, Beto? Ah, mas você não é grande, é, mas já tem as pessoas que trabalham com isso, né? E eu, na verdade, depois de 51 anos, já tenho mesmo, aí você para, vou parar, vou parar, mas você acompanha. Deixar quieto, né? É. Deixa eu me elaborar um abraço com o Cláudio Félix do Oliveira, 1, 2, 3, Dona Amélia, tá aí, o pessoal do Dona Amélia, um abraço, o Márcio Aparecido também, boa noite para você, o Elton Garcia, boa noite, Beto, boa noite, café, o pessoal vai falando aqui, porque vai se, deixa eu ver aqui, tem isso que já, tem esse pessoal que já até passou por aqui, o Perna, o Perna está todo dia acompanhando o programa, grande Perna, deixa eu ver aqui, Luiz César, Cláudio, o Pedro Eduardo, é o Bundinho, o nosso presidente, o Bundinho, é o presidente, Celzinho Corrêa, o grande Celso Corrêa também, grande Celso, Maurício Flávio também, que é, a Arena Doltec Industrial, tá aí também, ligadinho, Marcos Dias, grande Marcos Dias, também, Etaírio Marcos Dias, Rodineu Nakamunha, Brás, Rodineu, Rodineu, deixa eu ver aqui o povo, Rodinei, Flavanat, Silvio César, William, William, William também, aqui, Maurício Flávio, pessoal, todo mundo ligadinho, aqui no programa, Debate Esportivo, mas, o Catete, hoje nós temos aí, pela Copa Brasil, São Paulo, Ituano, Botafogo e Santos, vamos falar do São Paulo, Ituano, o meu diretor, que jogam hoje, daqui a pouquinho, pela Copa, pela Copa Brasil, inclusive, o jogo é às nove e meia, aí a Copa Brasil, o São Paulo joga em casa, no Burumbi, e é o confronto, que marca aí, portanto, a estreia do São Paulo, no torneio nacional, enquanto o Ituano, tenta se consolidar, aí na competição, e avançar mais, um metálogo aí, portanto, o Ituano, que passou pelo Princese de Solimões, e também o Ceará, o jogo, portanto, aí já está, aqui o Premier Sport TV, mostra ao vivo, para todo o Brasil, e a equipe de São Paulo, já está definida, vai aqui, de Rafael, Beraldo, o Diego Costa, Arboleda, e Alain Franco, Natan, o Rafinha, Mendes, Rodrigo Nestor, e Michel Araújo, o Elton, Rato, Caleri, e David, portanto, aí, esse é o time que tem aí, a volta de Caleri, que estava aí, inclusive, até não jogou o primeiro jogo, porque estava suspenso, e também estava, contundido, está aí o São Paulo, aí, tentando aí, conseguir uma vitória, porque é o tipo de um campeonato, que dá uma grande violência. É, é uma peça, a volta do Brasil, a volta da Sul-Americana, a primeiração é muito boa. acerta o cofre do time aí, portanto, aí, hoje, as 21h30, mas o Botafogo recebe o Santos em Ribeirão, né, diretor? O Botafogo recebe o Santos hoje em Ribeirão, o jogo já está, começou, o jogo começa às sete da noite, já começou, agora são sete e sete, que enfrentam aí pela terceira fase da Copa Brasil, essa é a terceira fase aí, portanto, o jogo lá no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e o Santos, meu senhor Santista, também está muito otimista, no time do Santos não, porque o Santos realmente tem que jogar muito, melhorar muito, João Paulo Natan, Messias, Guaio, Bauman, já está 1x0 para o Santos, não é, mas o Santos já é 1x0, nem quem fez um, está vendo? Lucas Lima, Lucas Lima, é, Lucas Lima, Bauman e Felipe Jonas, Dode Camacho, Daniel Ruiz, Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leponar, o diretor, está morrendo de alegria lá, porque ele é Santista, Santista, também o que tem sofrido, é brincadeira, é, último jogo, Santos marcou um gol aos 94, 95 minutos, velho, estava assistindo o Santos, ganhou, não é mesmo? é, ganhou, o Premier Sport TV, também está mostrando esse jogo aí, ao vivo, é importante aí, esses são os jogos desta noite aí, mas o comentário mesmo foi do Ritor Pereira, eu estava assistindo o programa de esporte, até com o que eu comentei, foi o Sport TV ontem à noite, que agora não está no lugar de bem amigos, os caras, Flamengo e Fluminense, Fluminense foi campeão, jogou, depois rolou, deu um jogado no Flamengo, os caras só falavam do Flamengo, mas Beto, isso aí é assim, porque, só falaram do Flamengo, e você viu o Marcelo, jogador de seleção, fez gol, jogou bem, você vê como que era, Beto, mas assim, o Flamengo já estava nessa mídia, né Beto, já de campeonatos perdidos, treinador e tal, então por isso que ele acaba falando mais, mas o Fluminense é um time massa, Beto, você vê jogando, e você fala, Beto, assim, eu falo que nem você comentou, mas qual a sua prioridade, falar para os jogadores numa hora dessas, Beto, é jogar sério, não tem time mais forte, mais fraco, o Flamengo tem um elenco maravilhoso, né, mas você vê o Fluminense lá, que talvez jogadores com menos nomes, mas você vê os caras jogando, Beto, é bonito, entendeu, os caras tocam a bola sem medo da bicudão, entendeu, e o campo não tem espaço, às vezes, um jogador, pô, joga salão que é um metro, eu joguei salão, você tem um metrinho para pensar, mas eu tenho 10 metros lá do cara, até agora chegar a ser bastante topo, e o Fluminense usou muito bem isso aí, Beto, Fernando Diniz. É que isso aqui, no técnico, eu estava ouvindo o técnico do Água Santa, também, eu até perguntaram para ele, o que ele passava para os jogadores, e ia passar para os jogadores no jogo, tanto no primeiro jogo, como no segundo jogo, no Palmeiras, mas eu falei o seguinte, eles entram no campo, entram para se divertir, entram para se divertir, entram para fazer o que vocês sabem, se divertir, jogar descontraído, pronto, não adianta querer inventar, fazer, porque tem que jogar aqui, jogar ali, aí complica, só faz o que vocês têm que fazer, entrar, jogar, com alegria, com vontade, pronto. Não deu, não é Beto, mas não tinha jeito. E Beto, você vê o time, chegou na final, chega lá no time do estado, o Palmeiras tem 42, 55 mil pessoas, o jogador fica até meio assim, olhando para o meu Beto, então é complicado. Não é fácil não, a gente sabia que, o Palmeiras, não tinha perdido o primeiro jogo, o segundo jogo, não ia deixar passar a batida, de maneira alguma. Agora são 7 horas e 20 minutos, quero agradecer a sua presença aqui, ver o Poucafé, um abraço para o meu amigo, bom dia lá também, sabe? Também não gosta de falar também não. Não gosta, Beto. Não gosta. Presidente, isso que o Mundo fala. Nós fizemos uma reunião no jogo domingo, o nosso 40, vou parabenizar o time nosso de 40, que venceu o domingo, o time do Bem Amigos ao Tec, que é 40, venceu e venceu bem, um jogo muito bem jogado, o nosso time jogou, e ganhou de 3x1, acabou o jogo, nós sentamos lá, juntamos todos os jogadores, dando 35 com 40, reporando junto, rezando junto, e tiramos foto. Aí fizemos a roda lá, o Pé fala. Falamos, já é o seu presidente, tem que falar, eu falo a você. Mas assim, o rapaz falou um pouquinho, que é uma coisa rápida também, mas eu sim, às vezes eu falo, né, Beto, que a gente está ali mais para dar um pouco de orientação a essa parte, que a gente gosta de conversar mais e tal. Então, o Mundo é parte dele, é os bastidores. Trabalhar, é trabalhar para dar condições para vocês aí, colocar o time em campo. Meto, a primeira coisa, eu tenho que agradecer a essa pessoa que é o Carlos Eduardo, que gosta muito de futebol, Beto. É porque tem que gostar, Beto, que não é fácil não, porque eu sei que você tem o time, você, dizem que ele jogou no gol, né, mas eu não vi, Beto. Mas assim, Beto, tá ali, fazer, ele mora, devia ser um monte de pau, também vou te botar. Vou falar para o Borracha também, que foi goleiro também, também vai ser um monte de pau também, o Borracha. E Beto, você vê ele, às vezes ele está lá na casa dele, meio quarteirão no campo, indica que ele mata foto à noite, porque à noite tem a luz que fica acesa lá, o seu filetorzinho, ele vai lá e tira foto. Ele senta e deve ficar olhando, o cara é. Então assim, a pessoa gosta demais, são as pessoas que ajudam o nosso esporte, Beto Amador aqui na cidade, que se não tem essas pessoas, não vai, né, e sofre muito, Beto, porque você está na diretoria, está organizando um time, para atacar a pedra tem um monte, Beto, para ser para o Aldir. Ah, como tem. O cara até sabe que você está fazendo a coisa certa, mas para ser para o Aldir, eu sei que a diretoria sofre, ainda sei que você está sabendo, mas Beto, é complicado. Então assim, são pessoas que... Tem que ver com essas pessoas, faz uma rifinha baratinha de vídeo, que você descolhe. Ixi, Beto. Vamos fazer um negócio aqui. Então, some. Não, não. Some. Eu gosto muito com o Muninho sobre isso, né, Beto? Então assim, ele é um cara que gosta demais, mas também é... Ouve bem, sabe fazer as coisas com calma, né? Então assim, é... Eu não posso deixar de me mandar um abraço com o Brida, com o Bridão. Ah, o Bridão. Se eu não falar isso aí, Beto, amanhã no serviço eu estou... Santista, roxo. Ele que falou, esse Beto Compensa é corintiano. Ele falou para mim agora, a noite, ela estava saindo de serviço, era cinco e meia, ele estava lá. Ah, esse Beto Compensa é corintiano. Então, bom. É, Santista doeste, doente, mas é uma pessoa, ó, gente fina. Gente fina. É o menino do bem. Beto, faz uma correria danada lá no Campo Paraná. O que um dia precisa, ele pega, eu busco, eu faço, eu deixo comigo, leva água para mim. Às vezes que eu estou com a perna minha próxima aqui, Beto, doendo, então eu não consigo ficar correndo. Ele vai lá, magrinho, me ajuda. Beto, eu falo, porque são pessoas que gostam demais, né? E ele já vem nessa parte de esporte há muito tempo. Já, a parte de São Paulinho. E é conhecido, Beto, você vai num lugar, o pessoal, ó, o Brindão. Então assim, Beto, eu acho que ele dá umas engatadas, Beto, ele fala, essas pessoas gostam do esporte, Beto. Isso aí eu valorizo muito. E essas pessoas têm que ter, do seu lado. Vixe, ele é minha sombra no campo, Beto. Se eu estou aqui do lado, e domingo, ô, o Brindão, como é que está o time? Pergunto para ele também, Beto, ele fala, ah, esse cara está errado. Ele dá bronca, Beto, mas ele é super gente boa e ajuda mesmo. Mas é verdade. Então assim, às vezes, eu brinco às vezes com ele, ele fala, o Brindão, como é que está errado? Ele dá opinião. O próprio Carlos Eduardo está do meu lado, como é que está o time? Beto, às vezes você está olhando o jogo, talvez você não olhe tudo. Ah, não. Eu dei o Marcel, que é meu assessor lá, meu assistente lá, ele está ali e falou, Marcel, e aí? Coisa que você não está enxergando, eles estão enxergando. Eu sou assim, bem maleável para isso aí, Beto. Quer conversar comigo em conversa? Quer falar da opinião? Domingo, o nosso jogador, o nosso jogador, o seu café, o time não marcar gol. Estava 3x0, Beto, para acabar o jogo. E nós errando gol, perdendo gol, pega esses caras da bronca. Aí os caras falam, e café, o cara está dando bronca em você. Eu sou obrigado a dar bronca nos jogadores, né? Então, e Beto está ali, parece que ele falou isso, saiu mais cinco gols nosso. Foi para oito, entendeu? E lógico, o cara perdeu dois jogadores, foi expulso lá, tinha tomado primeiro cartão, tomou o segundo, não foi por violência lá, não foi por cartão mesmo. Aí nós conseguimos aproveitar essa embalo, Beto, mas estava 3x0. Sim, sim, isso é o grupo, Beto, isso é o time, né? Isso que é muito bom lá. É, como diz, é o tchan da coisa, né? É o tchan da coisa. O industrial está aí, Beto, no 35, no 40, também melhorou na tabela, tinha complicado um pouquinho na tabela o 40, né? E agora voltou a ganhar, voltou, está até terceiro, se não me engano, no 40, está em terceiro na classificação, né? E no 35 nós estamos também em primeira, né? Lógico que temos um jogo agora contra o Arsenal, difícil, dificílimo, né, Beto? Na verdade, é um time também que é considerado o favorito. Depois, no domingo que vem, nós temos o time do Arara também, outro time favorito, favoritíssimo, aí você dispõe de quem termina em primeiro do grupo, né? É. Com certeza. Daniel Gomes Faria, grande Daniel, hein? É, Daniel, do Tivô, lá do Creme do Marama, Daniel sempre, o cabo, o sol, ele já está fazendo os resultados, tabela, um abraço para o Daniel, todo domingo que está aqui, Daniel trabalha em Bom Paraíso, Bom Paraíso está aqui com o Daniel. Ô, Café, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Demácio Esportivo, um abraço para o Bundinha, que é o presidente, para todos os jogadores, com a comissão técnica, né? E parabéns pela campanha da equipe industrial, né? Sabemos que a hora que entrar na fase do Mata, a história é diferente, mas pelo futebol que o time vem apresentando, tem tudo aí para brigar, acredito aí que vocês brigam com o Tec, com amigos do Arara, bem amigos, né? Eu tenho Palmeirinhas, Hora Velocínio, Arslan, Sumaré, então são times que também vão estar brigando com vocês aí, para ver quem que levanta o caneco aí de campeão aí, do campeonato de veta 35 anos. Mais uma vez, um abraço, obrigado pela sua presença. Obrigado, Beto. Eu quero agradecer também os meus patrocinadores, né? Que são as pessoas que nos ajudam muito a manter o time, porque não é fácil, né, Beto? Faz esforço, então assim, a gente não tem que agradecer. É complicado. Eu até tirei foto antes dessa camiseta, nossos patrocinadores estão atrás. Eu vi que está alguma coisa estranha aí. Eu postei nossos patrocinadores, né? E o pessoal, pô, mas assim, eu não consigo falar de tudo, né, Beto? A gente nem fala. Mas eu quero agradecer a cada um, sempre que está ajudando nós lá no Industrial, né? Todos que colocaram uma placa lá no Alambrado, estão ajudando. Alguns que não aparecem, mas ajudam. Torcedores, né? Hoje, a Liga Veteran 35 e a 40 é patrocinada pelo Panda, né? Que é um rapaz de Biri Gui, amigo do Carlos Eduardo aí, que veio, vai ajudar demais a Liga, né? Eu falo assim, que às vezes a gente tem as parcerias que a gente tem que agradecer bastante. Então, assim, agradecer a todo esse pessoal que está, né? Como as pessoas que correm atrás do futebol para manter, também as pessoas que ajudam, Beto. É verdade. Você sabe que a gente tem que agradecer demais aos patrocinadores seus, aos nossos lá, e todos os times têm que agradecer. Então, um abraço para todos, né? Não vou falar a mão de todos aqui, que não dá tempo, mas o Industrial é grato a todos. está certo, então. Então, vamos embora, meu diretor. Estamos chegando a final de mais um programa Debate Esportivo. E agradecer a você, que mais uma vez esteve conosco aí, acompanhando aqui esse bate-papo com o Café, técnico da equipe industrial do 35, líder dentro do grupo da competição. E, beijar todos uma boa noite, né? E até amanhã, se Deus quiser. E ele quer, com certeza, eu e o nosso diretor Gabriel Almeida Bernardes. estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esportivo. Então, pessoal, fique com Deus e até amanhã. Deus abençoe. Amém.